Música Estamos de volta com o programa na mira minha gente Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook E olha só meu povo, o Cardio tem música de mistério? Um homem desapareceu no rio Maués em frente a ola da cidade Só que depois de um tempo ele apareceu boiando no povo Só que o homem já estava morto Tudo isso você acompanha agora na tela do Namir Música A família já passava morta de 51 anos e desapareceu por volta de 3 da tarde desta quarta-feira No porto da orla do bairro Ramalho Júnior em Maués Raimundo foi visto horas antes tentando remover canoas do local de atracação quando desapareceu A família foi avisada por populares que imediatamente começaram as buscas pelo corpo de Raimundo Já que em Maués não tem corpo de bombeiros Ele foi encontrado já sem vida no início da noite a poucos metros de onde desapareceu Eu volto com você aí no estúdio A minha polícia agora investigar como é que isso aconteceu minha gente Camarada, a gente também não tem informações se o corpo dele estava apresentando perfurações Mas é dessa maneira, a polícia tem que investigar e saber realmente o real motivo por o camarada Aparecido boiando e morto de repente Agora meu povo, ontem nós fizemos um programa nas ruas de Manaus Lá na área do centro da cidade, onde a 24ª SICOM atua ali no bairro da Aparecida No centro e também no Presidente Vargas, mas conhecido como Matinha Quero agradecer também ao Major Sete, ele que é da área da comunicação da Polícia Militar Que nos ajudou aí nesse diálogo Agradecer também ao Major Terto E agora confere, se você perder alguma coisa, confere agora o nosso giro do programa de ontem Muita ocorrência Inclusive nós estamos aqui na Praça dos Remédios Onde já teve aí uma primeira abordagem da Ciclopatrulha Que está aí, né, juntamente com o apoio com os policiais da 24ª SICOM Lembrando, né, que eles aqui tem a área da Matinha Manaus Moderna? Manaus Moderna tem uma denúncia de tráfico ali Denúncia de tráfico? Na Balsa Então nós vamos sair agora, meu povo As coisas aqui são agitadas, né, Major? É, vamos verificar aqui a situação na Balsa Tem um consumo aqui, venda de drogas Só que quando eles veem a gente de longe, eles já mergulham Ficam por baixo da balsa, né Vamos ver se a gente consegue abordar É quase sempre nas balsas e embarcações Ó, um já foi pego ali Um já foi pego ali Tá sendo abordado Olha aí, os camaradas estão fugindo Pega aí, Luiz, pega aí, Luiz Os camaradas estão correndo lá embaixo, olha lá, ó Olha aí, olha a sua abordagem aí, ó Os policiais A 24ª SICOM fazendo a abordagem, os camaradas estão pulando Como a gente acabou de falar pra você Os camaradas pulam ao longo que vem a polícia aí Estão usando droga A gente conseguiu segurar um Vamos lá Um olheiro E ele foi surpreendido pela ciclopatrulha Que nos apoia aqui na área central E vai ser realizados os procedimentos Os procedimentos cabíveis aí no UBP Com exclusividade que você tá vendo Essas ocorrências aqui Que os policiais da 24ª SICOM Estão realizando na área do centro de Manaus Precisamente na área da Manaus Moderna Isso daqui foi o camarada que foi abordado Isso aqui foi encontrar Mostra aqui, Luiz, mais uma vez, ó É, meu povo Sempre o tráfico de drogas por detrás do homicídio Agora aqui, ó O Eduardo Jesus, de 28 anos Está sendo levado agora pelos policiais E vai ser encaminhado para a 24ª SICOM Já, Luiz, mostra aqui o povo aqui Olha aqui, ó Todo mundo aqui, ó Tá certo ou tá errado a polícia? Tá errado Tá errado Tá errado Tá errado Por que que tá errado? Vai ser um carregador Ah, gente, é tudo carregador, meu povo Não, infelizmente não Infelizmente é o que eles alegam toda vez, né Infelizmente, provavelmente O cidadão tava fazendo aí O trabalho dele Que é o tráfico de drogas no local Olha, mais um aqui, meu povo Mais um aí, ó E foi o camarada que acabou de me dizer Que era trabalhador, Luiz É trabalhador, Luiz? É, não É, não Aí não dá, minha gente Com exclusividade Você tá vendo essas imagens Das ações da polícia Da 24ª SICOM Mais um Era o que disse pra mim Que era trabalhador, meu povo O camarada acabou de dizer pra mim Que era trabalhador Foi abordado Foi visto com droga Aqui e já entrou no cambrão Aproveitou Agora, minha gente Vem cá, Luiz Esse é o tipo de coisa Que tá acontecendo aqui Na Manaus Moderna Eu queria agradecer aí A oportunidade que a gente teve De acompanhar os policiais da 24ª SICOM Agradecer ao Comando-Geral Ao nosso Coronel Ayrton Norte Também Que é do Comando-Geral Da Polícia Militar E também da Secretaria De Segurança Pública Que permite também Que nós podemos fazer Essa reportagem E principalmente Fazer o programa ao vivo Mostrar a realidade Do que acontece No momento exato É dessa maneira Que o programa da Mira é Registra e mostra pra você Tudo o que acontece em Manaus Sem nenhuma mentira Tudo é verdade Nua e crua Pra você que me assiste E olha só Meu povo O programa tá chegando ao final Quero agradecer a sua audiência Você que me assistiu Põe o canal 10.1 E principalmente você Que compartilhou a nossa live No Facebook Amanhã tem mais É o programa de sexta-feira E hoje foi o TBT Minha gente É isso mesmo Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Agora eu quero chamar A minha amiga Marcela Asmada Também sou amigo agora Dos policiais Da 24ª Cicô Tu tá só se dando bem Luiz Eu só tô vendo isso Tu tá só se dando Eu tô já embeixar Acabou de passar aqui Diz que descobriu Por que que tu tá emagrecendo Luiz O que que é? Que agora tu tá correndo Igual a polícia já Olha minha gente Vamos ver Luiz Rodrigues Até amanhã Tchau tchau Tchau